Por que o MyNova Summit, o antigo Paranatic, escolheu transformação digital como seu tema? O mundo vem mudando e está mudando cada vez mais. E a transformação digital impacta hoje as empresas e as pessoas como nunca houve a tecnologia impactado tanto. O tema da transformação digital que a gente escolheu, e tratando de todas as tecnologias como blockchain, inteligência artificial, IoT, é uma linha em que a empresa que não estiver utilizando, não estiver visualizando o seu uso muito rápido, já ficou para trás. Então a gente entende que todos os setores da economia estão sendo impactados por essas novas tecnologias. E dentro desse direcionamento, a gente entende importante que o agronegócio, a indústria, o varejo, saúde, educação, estejam entendendo as novas tecnologias para que essa aplicação nesses setores efetivamente produza e aumente o PIB, aumente as nossas vendas aqui no Brasil, pensando principalmente no cenário macroeconômico que a gente tem, as novas tecnologias estão aqui para ajudar o empresariado e a gente ganhar competitividade. Então a gente não pode ficar para trás, a gente sabe que em alguns pontos aqui no Brasil demora um pouco para chegar a tecnologia, e o nosso objetivo é exatamente esse, ajudar as empresas a se tornarem mais inovadoras e de forma mais rápida. Então esse é o principal foco do Mainova. Inclusive as empresas fornecedoras, porque a Acespro reúne as empresas fornecedoras. As empresas fornecedoras estão cientes que elas também precisam se transformar? Sim, mas o desafio é grande porque às vezes o empresário está numa zona de conforto e para ele se mexer precisa investimento, precisa pesquisa, precisa estar interagindo num evento como esse, onde a gente tem um networking forte e muito conhecimento sendo passado. Então é um evento diferencial, a gente traz os palestrantes de fora do Brasil, investidores, redes de investimento e a nossa rodada de negócio também gerando muito networking entre os empresários, seja do setor de TI e outros setores que estão aqui também para conhecer as novas tecnologias. Nesse momento que o mundo se transforma com a transformação digital, a gente aqui no Brasil, nós estamos às vésperas de uma eleição presidencial. Como fazer que TIC entre na prioridade dos candidatos? Que TIC vira uma prioridade de Estado? Eu enxergo a TIC principalmente para os governos, mas que se torne uma política de Estado e não de governo. Acho que o principal ponto primeiro é a gente tratar a TIC como um projeto de Estado. E para isso ela deve ser encarada como um vetor de desenvolvimento para o Brasil. A partir do momento que colocarmos as TIC como vetor de desenvolvimento em todos os setores da economia, eu entendo que não tem como não estar na pauta principal de toda a eleição e dos candidatos. São muitos temas, são muitas políticas públicas que ainda precisam ser implantadas e ou melhoradas. E as novas tecnologias vêm inclusive para mudar a legislação atual, e que impacta muito e as discussões são muitas. Então, desde o projeto de lei agora de proteção dos dados pessoais que a gente vem debatendo e tantos outros, é importante visualizar do ponto de vista político a questão como um vetor de desenvolvimento. Eu enxergo essa a principal defesa das TICs. Então, vamos lá.